A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A reunião está suspensa. A reunião é extraordinária para hoje, 17h30, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto